E aí já virou o arco do androide do céu Ah, e aqui é o arco do pletanâmico Z Que eu posso recapitular Isso que é o que? O que que tem uma luta Interrogação aqui secreta? Como é que eu vou pra essa luta aí? Tem isso? É galera, é bem tosquinho o modo história aqui do dragão Botar Na verdade é padrão Dos modos toscos e históricos que tem Nos jogos da Bandai Vamos lá, o arco do céu Começou agora, o drag do céu Olha o Trunks Trunks do futuro Trunks mata o Frieza, o pai e tal Eles vão treinar Fica sinistro e tal É, eu fico já amiguinho Aí, não Olha como é tosca esse modo história aqui Tipo assim, se você não conhece a história do Dragon Ball Você tá tudo bem perdido, pô O Goku acabou de falar que o Kuririn Não poderia ser ressuscitado de novo Pela Sfera do Dragão Tá o Kuririn aqui, vivo Soca Aí chegou o dia É, e o Trunks Ele só sabia dos androides, né Ele não tava ligado no céu Tchau 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 Tchau